Então, gente, a gente vai ter aqui a história do capitalismo global, a gente vai ter aqui a história do marketing global, porque essa pessoa foi o primeiro CMO da Coca-Cola, ele foi o criador da Diet Coke, ele foi o criador da New Coke, ele levou a receita da Coca-Cola de 9 para 15 bilhões de dólares, sendo o primeiro diretor de marketing global da Coca-Cola. E eu quero todo mundo de pé, porque veio direto dos Estados Unidos. Com vocês, Sérgio Simas! Boa tarde. Eu vou falar português, mas com muitos erros. Se eu não posso falar português muito bem, eu mudo para espanhol, eu mudo para inglês, ou talvez chinês. Muitas das coisas que eu vou falar hoje, muitos de vocês vão falar, claro. Mas falar não é fazer. E o que eu vou tentar fazer hoje é dar para vocês uma pauta, uma direção dos princípios importantes do marketing real, não do marketing de publicidade, películas e comerciais e tudo mais. O marketing para vender mais a mais pessoas, por mais dinheiro, mais frequentemente. Eu comecei a trabalhar em Procter & Gamble e depois de Procter & Gamble, trabalhei no Macan, na agência, no México, Japão, New York. E depois morei no Rio de Janeiro, três anos e meio. Adorei. Adorei o Brasil, adorei o Rio de Janeiro. De aí voltei para a Coca-Cola, voltei para os Estados Unidos e depois fiquei o primeiro CMO da Coca-Cola e o primeiro CMO no mundo. Eu inventei o termino de CMO porque, é verdade, vocês podem checar, porque na época o diretor de marketing não tinha um lugar na mesa directiva de alguma companhia. E quando o chairman da Coca-Cola me falou que eu voltasse para a Coca-Cola, eu falei, somente volto se tenho a oportunidade de ser parte do comitê executivo da companhia. De aí, eu tinha saído da Coca-Cola frustrado com o fato que uma marca tão importante e tão grande no mundo inteiro perdia a participação de mercado constantemente para a Pepsi. Daí voltei, fiquei consultor em política, dirigia a campanha política que eligiu o presidente Vicente Fox no México e depois segui em política. E a parte política mais interessante para mim é que em política você não pode pedir perdão. Em política você não pode dizer, você sabe, o clima não chegou, o consumidor não entendeu, o competidor fez tal coisa. Em política, se você não convence o consumidor a votar para você, o dia da eleição você vai para casa. E aí terminou. Meus sucessos e meus fracassos são sempre devidos a minha paixão para ser um representante do consumidor. Para mim, o consumidor é a parte mais importante de toda a cadena de valor de uma empresa. Não tem importância se é B2B ou B2C ou política, qualquer coisa. Se você não entende, se você não conecta com o consumidor, você não pode ganhar dinheiro. Não importa que bem você faz ou produzca ou manufactura, não sei qual é a palavra em português, qualquer produto, que tão bom seja o produto, se o consumidor não compra o que você vende, você não ganha dinheiro. E esse é o princípio geral de tudo o que eu creio. Agora moramos em um mundo plano. Tudo interage. Marketing com M maiúscula impulsiona o crescimento de empresas, governos e instituições. Tuvimos um acontecimento muito especial, muito doloroso também, que foi a pandemia. Mas a pandemia criou uma comunidade de consumidores em geral que aprendiam a fazer coisas que não sabiam como fazer antes. Muita gente não comprava no internet, como falou o senhor que estive aqui. Tuvimos que comprar no internet durante a pandemia, porque todas as lojas estavam fechadas. Tuvimos que aprender como usar muitos elementos de tecnologia e tudo isso criou um mundo totalmente diferente que avançou o mundo muitíssimo. o CEO de Microsoft falou que durante a pandemia eles conseguiram avançar o desenvolvimento de produtos de Amazon dez anos em um ano. Mas agora nós não pensamos isso. Aceitamos que esse mundo em que nós vivemos agora é o mesmo mundo de antes e não é um mundo totalmente diferente. Tudo mudado. Quanto tempo vivemos? Todo mundo tem avós ou tios ou muito mais velhos de como eram antes. A medicina agora se dedica a extender o tempo da vida das pessoas. Como vivimos é diferente. Donde viajamos? Como interagir com outras pessoas? Como nos comunicamos? Agora todo mundo tem a computadora. Bill Gates falou na visão de Bill Gates que ele queria ter a computer em cada casa e em cada desk. uma computadora em casa a casa e em cada escritório. Chegou. Alguém aqui não tem um telefone portátil? Ninguém. Todo mundo tem. Meninos tem. Velhos tem. E agora tudo isso influencia muito como trabalhamos ou definimos o tempo que trabalhamos e o tempo livre que temos. A aceleração dessa mudança está criando um futuro muito mais rápido. Chega a nós o futuro mais rápido que nunca. é totalmente geométrico. É palavra em português também. Geométrico. Não é linear, é aritmético. Cada vez que vocês têm um cambio, alguma mudança radical de qualquer jeito, se acelera muito mais rápido do que acelerava antes. Vocês sabem, isso está passando muito mais. Mas temos que ter uma perspectiva optimista. Começamos uma era de incerteza que vai ser caracterizada por mudanças caóticas. Vocês veem o que está passando agora na Ucrânia. quem poderia pensar que os russos iban a fazer o que estão fazendo na Ucrânia? Quem poderia pensar que os americanos iban a fazer o que está fazendo lá? Utilizar ou usar Ucrânia para destrozar os armamentos da Rússia. Uma estratégia muito interessante, sem ter que mandar nenhum soldado americano. Em poucas décadas, décadas só vamos descobrir como controlar o tempo. Hoje controlamos o tempo, mas vamos aprender muito mais como controlar o tempo. Pode ser que a gente vai viver há 150 anos e físicamente começamos em velhas eras aos 30. E é uma realidade que está passando hoje em dia. Teremos uma rede de comunicação universal basada no internet. Se vocês viajam, todo igual em todos os países do mundo. É incrível que não tem diferenças importantes de país a país a nível mundial. E isso vai continuar acelerando. A tecnologia permitirá que as emissoras criem e alimentem canais de transmissão personalizados. não acho que muita gente realmente para para pensar a quantidade de mudança que tem acontecido como nós aceitamos ou como nós consumimos informação. O internet, Facebook, televisão, televisão, a gente olha televisão, todos os sistemas de comunicação que agora o consumidor continua recebendo mensagens constantes. Mas as mensagens não somente são mensagens importantes. O que a gente vê na rua, o que a gente vê em uma loja, tudo isso tem que ser managed por alguém, porque é diferente. a gráfica de Coca-Cola comunica muito mais que um comercial. O que está, a gente que entra em uma loja, em um supermercado, como o produto está lá, o que o produto fala, o que o caminhão que traz o produto fala, todas essas são coisas importantes para vocês pegar e condicionar dentro do trabalho que vocês fazer com seus clientes e com seus consumidores. Mas, a corto prazo, temos problemas que impulsionam as tendências. Como sociedade, nos concentramos em fazer o que é necessário para movernos mais rapidamente. Agora, temos o multitasking, temos a maneira em que nos comunicamos físicamente e intelectualmente de uma maneira muito acelerada. E a mobilidade intelectual, realmente física, é um assunto fundamental da vida nossa. Temos que nos comunicamos mais rapidamente, vivermos mais tempo, cultivamos mais alimentos ou desenvolvermos um suprimento de energia menor. Tudo isso que olhamos, que vemos, que sentimos, que não pensamos. Nós não pensamos, nós não pensamos nessas coisas, nós aceitamos esses cambios, nós vivemos todas essas mudanças, esses cambios, mas se vocês param somente por um, dois, três minutos e vocês veem o jeito de como a vida de vocês tem mudado e como as decisões que vocês toman para tomar decisões também como mudaram. Os consumidores vão se convertir muito mais heterogêneos. Não importa se você mora no Brasil ou se você mora na China ou se você mora no Japão, as tendências e o comportamento dos consumidores continuam em uma trajetória de uniformidade e de homogeneia. E, portanto, isso também continua influenciando os valores que a gente tem. A tecnologia vai continuar tendo uma influência incrível. Eu preciso de duas horas para explicar para vocês como AI, Artificial Intelligence ou como todas essas coisas que a gente vê hoje, como estão elas se modificando. Voice recognition, reconocimento de voz, não é reconocimento de voz, é reconocimento de ruído. Porque a voz é um ruído. E se você pode identificar ruídos dentro das máquinas, dentro dos aviões, dentro de muitas coisas, e você agora tem uma maneira de prever o que vai acontecer como uma máquina, do mesmo jeito que a Siri, Alexa e tudo mais, hoje aceita o ruído de nossa voz, aceita o ruído de nosso comportamento e nossas perguntas para criar uma base de dados que continua se multiplicando cada vez que a gente fala Hey Siri, toda vez, e isso vai influenciar o nosso mundo. Muita gente fala de segmentação, uma marca com muitos produtos, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Diet Coke e tudo mais, mas realmente é um produto que usa uma marca e cada uma dessas marcas tem que ter uma personalidade e uma razão para ser, não pode ser heterogêneamente o mesmo, porque não é. A imagem é composta de cinco elementos, a imagem de um produto consumidor, quem consome o produto, a marca, nesse caso, minha favorita que é Coca-Cola, o uso do produto, que associação tem a companhia, patrocina o futebol, patrocina outra coisa, a gente o vê em uma show, e o produto também, mas os elementos e a base dessas coisas que estão aí, são as coisas que podem influenciar realmente a imagem de produto, não é um comercial com um jingle muito bonito, é toda a compilação de todas as coisas que cream a imagem de uma marca, mas a proposta também não é linear, vocês tem dominos aqui no Brasil, pizza, dominos eles ficaram o número, o pizza número 1 no mundo, não vendendo pizza, vendendo 30 minutos ou grátis, a proposta inicial de dominos há muitos anos foi a ama de casa, a mãe, que de pronto ela não queria fazer jantar para os meninos, vocês lembram dos comerciais que a pizza chegava com o queixo caído e tudo mais, mas elas vendiam 30 minutos, mas isso não durou, porque todo mundo depois falou de 30 minutos ou 25 ou 20 ou que foi, perdieron o value proposition, Hertz creou e sigue creando number one club, você fica o miembro do number one club e eles nunca venden o carro que eles alugam para você, está vendendo os beneficios do club, la arquitectura sempre tem que ser que é o produto? Muitas vezes companhias têm produtos e falam para a gente de marketing, escuta, esse é o produto que eu tenho para vender, eu acho que isso está mudando para ser isso que eu posso vender vai fazer o produto, e isso aconteceu com muitas marcas e com muitos produtos em muitas partes. A proposta emocional muitas vezes está divorciada do produto, não é parte do produto, está baseado no consumidor. Sempre eu falo que se você conecta com o consumidor, os políticos fazem muito bem, os políticos chegam e falam I share your concern, eu realmente estou preocupado do que você está preocupado, depois vão e perguntam para o consumidor e você de que está preocupado, e depois eles vendem o consumidor falou, você está tentando ligar um common ground, um lugar onde pode se conectar as duas coisas, mas muitas vezes a proposta de uma companhia está basada em produto, em minha opinião é muito perigoso, Chipotle nos Estados Unidos, eu não acho que vocês tenham Chipotle aqui, é um produto saudável em uma indústria insalubre, eles vendem burritos com muita coisa dentro e tudo e mais, mas eles falam a experiência e tudo mais, em qualquer momento em que você tem um problema com o produto, a companhia entra em uma crise muito importante. Outra, Gillette, você viu o que aconteceu com Gillette, Gillette continuou crescendo e sendo a companhia com a melhor tecnologia para shaving e depois chegaram todas as marcas privadas a vender a 40% do preço do Gillette oferecendo a mesma coisa e Gillette tem muitos problemas para manter o negócio. É muito difícil, mas muito lucrativo a integração com a vida do consumidor. Apple, para mim, é uma das companhias mais importantes. Super fácil de usar, é a premissa, é o DNA de Apple. E tudo que Apple faz, quando você vai à loja com algum problema, ou quando você telefona, ou quando você vai à website, ou quando você usa um produto Apple, é muito fácil de usar, fácil para usar. Esse é o DNA da marca. É muito importante para o consumidor identificar como uma coisa, e Apple é muito rígido em nunca abandonar ease of use. A proposta de valor de Amazon por muito tempo foi diversidade, lealdade, mas também você pode mandar o produto de volta. Em um momento em que a coisa mais importante na época eram shipping costs, eles têm o sistema de lealtad mais importante do mundo com Prime, Amazon Prime, eles sabem exatamente o que fazemos, o que compramos, o que devolvemos, o que usamos, e depois eles estão agora começando a vender para nós produtos com marca Amazon. E Nike tem a imagem e você não precisa de usar o produto. Quanta gente você vê na rua que na vida tem usado um produto Nike mais que o t-shirt que fala Nike. Nunca tem feito exercício, nunca tem ido a um gym, nunca tem jogado nenhum sport, mas está identificado com a marca, eles se identificam com a base da marca de Nike, que é Performance and Just Duet. Eu saí de Coca-Cola há muito tempo e fui a fazer consultoria e tudo mais e o chairman da companhia Roberto Goizueta me falou um dia que ele queria voltar à companhia. Eu falei senhor, eu tenho pelo largo, tenho uma Porsche convertible, eu não sou linear como a companhia é, você não me quer. Ele fazer exatamente o que a gente precisa. Nós precisamos que você venha na companhia e mude o jeito que a gente vê o mercado, que a gente vê o consumidor e tudo mais. Então, eu falei para ele, você sabe, eu vou embora, eu vou voltar com um pipipi, com uma apresentação de o que eu acho que a companhia tem que fazer. Vou apresentar para você e para seu comitê executivo, se você aceita a proposta e a visão de o que eu quero fazer na companhia, eu volto para a companhia. Se não, tudo bem, eu sigo fazendo o que eu faço. Voltei e depois reinventamos a ideia do consumidor. A premissa primeira é que a companhia Coca-Cola não era uma companhia de marketing. A companhia não tinha ideia do consumidor, não tinha informação sobre o consumidor, não tinha realmente a gente que sabia como trabalhar tudo mais, porque a maioria da gente que trabalhava no marketing era gente que tinha se promovido dentro da companhia porque eles estavam lá. Eles falavam eu não quero trabalhar na engenharia ou na recepção ou qualquer coisa, eu quero estar em marketing. Então tínhamos que reinventar a ideia do consumidor dentro da Coca-Cola e estabelecer o destino emocional da empresa to be the best marketing company in the world. Um statement muito difícil para a companhia de falar que Coca-Cola não não a best marketing company do mundo. Mas isso ajudou a estabelecer o que era ser o best marketing company do mundo. Isso estabeleceu o terreno para poder falar e estabelecer o que era que a companhia ia fazer. Falamos de marketing como investimento e não despesa. Todos os dias se você pega qualquer jornal a companhia que não está fazendo muito bem. Ele fala o próximo quarter vamos parar publicidade. Eu falo muito bem. Então se você parar publicidade vai para casa tira toda a gasolina do seu carro para não gastar dinheiro e depois você pode continuar indo com o carro sem gasolina. Se você não crê que publicidade ou que marketing é a gasolina da empresa então cancele tudo já não tem que esperar para depois. Melhorar a habilidade dos funcionários muita gente me fala que foi a coisa mais importante que você fez na Coca-Cola nos cinco anos depois quando voltei. Nós contratamos dois mil pessoas de marketing no mundo inteiro. Dois mil. eu acho que aqui tem dois mil. Pense no mundo inteiro fomos no mundo inteiro a encontrar todas as melhores pessoas de marketing, trouxemos todos a Coca-Cola, estabelecemos um sistema de planejamento, um sistema de performance para a companhia, para tudo mais. Essa foi a coisa mais importante da companhia. falamos de produzir publicidade que venda, que não entretenha e transformar a reputação da marca em ação e vendas. O que acontece muito em muitas empresas no mundo inteiro é que a marca, sempre a gente pensa que a marca é, nós temos uma marca que se chama Sprite, vocês conhecem Sprite, a imagem de Sprite era mais viável como competidor da Pepsi, porque o DNA de Pepsi é choice and change, cambio, 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 eles não são os tradicionais, o DNA de Coca-Cola é continuidade e estabilidade, Pepsi não pode usar Santa Claus, Coca-Cola não pode usar Michael Jackson, tem um problema de imagem e de valores que não tem, então entender a diferença entre os dois foi uma coisa muito importante para as marcas e depois criamos uma série de valores e crenças, vocês têm aqui muitos valores e muitas crenças, eu realmente não conheço muito bem tudo que vocês fazem e como fazem, para se vocês têm uma série de valores, se você tem alguma coisa como ser a melhor companhia, a melhor marketing company in the world ou qualquer outra coisa em qualquer momento, isso realmente tem uma força, um poder de transformação para uma companhia que é muito importante. Meu retorno a Coca-Cola estive basado na crença que no negocio de refrigerantes carbonatados e a crença no potencial de crecimento de primeiras marcas. Eu cancelé 180 marcas a nivel mundial, marcas que não faziam nenhum sentido. A companhia está fazendo o Mesh outra vez. Crecimento é lançar novos produtos. Coca-Cola está muito bem, tem um potencial para vender tudo o que pode vender. A gente fala de carbonatação e de açúcar e de cafeína e tudo mais. Tem muita gente no mundo que não tem problema com nada disso. Aqui no Brasil a gente não produz suficiente Coca-Cola a nível anual porque durante o verão vocês tomam muita Coca-Cola. Por que vocês tomam mais Coca-Cola do verão? Calor. A empresa todo mundo fala calor. Não. O que acontece no verão no Brasil é que vocês estão fora de casa mais horas. No inverno vocês não estão na praia. No todo mundo esses dias são muito mais largos e a gente está fora de casa mais tempo e então a gente toma mais Coca-Cola mais água mais tudo mais. Essa é razão real. Calor influencia claro tudo mas isso realmente é razão principal. Uma comunicação precisa e constante dos beliefs, o que a gente crê, o que a gente pensa. Vocês têm um modelo muito interessante com o V4, porque o V4 está basado em uma série de princípios e valores e crenças. Então, vocês continuamente têm que explicar seus valores e suas crenças e seus princípios. Vocês podem assumir que porque você fala uma vez para um cliente ou para um membro da companhia os princípios que eles já sabem. Vocês têm que reenforçar, recomunicar, reestabelecer constantemente a proposta de valor, porque vocês têm uma coisa que muitas companhias não têm uma proposta de valor. V4 é a proposta de valor. Creamos uma série de ferramentas, estruturas e teorias para tomar essas ideias orientadoras tangíveis e utilizadas. A nível mundial, todo mundo, em todas partes do mundo, tinha que usar exatamente os mesmos princípios e as mesmas ferramentas a nível mundial. Você podia adaptar sobre a base de idioma, sobre a base de valores e tudo mais, mas todo mundo tinha que ter as mesmas, as mesmas ferramentas. Todos esses foram aplicados em um método científico e também mudamos a estrutura, processos e sistemas de medição. E realmente eu creo que o processo político de hypothesis testing, quando você dá uma hipótese para o consumidor, para o potencial consumidor e fala a você, se eu falo isso, você compraria meu produto, sim ou não? Se ele fala não, você tem que mudar o que você está falando. E mudamos todos os processos. O ótimo marketing começa e termina com o consumidor. Para mim, é muito simples, todo mundo vai falar claro, mas muitas vezes a gente não fala isso. O consumidor pode ser um cliente de B2B também. Em Coca-Cola nós entendemos para ter heavy users. Um heavy user é uma pessoa que toma Coca-Cola todos os dias. É um heavy user. Um heavy user não é uma pessoa que toma um produto uma vez por semana. e é uma coisa muito importante entender a causa por que uma pessoa é um consumidor frequente de um produto ou um heavy user de um produto, de qualquer produto e entender como isso acontece para que um consumidor seja isso. Os consumidores vão escolher todos os dias do ano em Coca-Cola. Nunca assumimos que o consumidor porque nos escolheu ayer, ayer nos deve escolher amanhã. Todos os dias temos que vender o produto, vender a proposta com tudo o que a gente fazia. Marketing é um negócio. Marketing não é comercial e desenho e tudo mais. É o entendimento profundo do consumidor e as razões por que um consumidor vai a comprar ou usar qualquer produto. Pode ser um candidato político, pode ser uma coisa como Coca-Cola, pode ser qualquer coisa. Diferenciamos cada marca no mercado. Não tem mega-marks, não tem mega-brands. Cada marca tem que ter uma personalidade própria. Todas as mensagens tem que estar perfectamente comunicadas para que trabalhem e usen o que tem que usar. Vamos a impulsar a compra e o consumo. Não é imagem. Nosso trabalho na Coca-Cola foi garantir que nossos planos de marketing cheguem o espaço entre intenção de compra e o consumo diário. Não é imagem. Aqui você tem dois mil pessoas e se eu falo qual é o carro favorito de vocês, muitos de vocês vão me falar Ferrari e nunca vão comprar um Ferrari. Ok? Eu tenho muitas marcas favoritas que não tenho nem dinheiro nem interesse em realmente ir a comprar. Para mim, minha marca favorita é a marca que eu compro e o consumo. Essa é a marca favorita. Planejaremos nossos resultados de negócios semanalmente e mensualmente. Para mim, muitas vezes quando nós fazemos revisões dos planos de mercado, eu lembro uma vez chegou um grupo e falou nós estamos 15% arriba do plano. Então, bem, não vem aqui para falar para mim que você é muito bom, se você não sabe porquê você ganhou, porque se você estivesse 15% abaixo do plano, eu vou passar duas horas você explicando porquê você não fez plano. E se você não fez plano e não, você não sabe porquê você não fez plano para arriba e para baixo, você não vai. Seremos uma empresa de aprendizagem contínua, a responsabilidade de cada membro da comunidade de marketing é ser incansávelmente curioso, e abalançar o conhecimento total e sistema para seu negócio. Eu pegava cinco pessoas de marketing de qualquer parte do mundo para viajar comigo sempre que eu viajava. Por certo, eu tenho visitado 123 países no mundo e cada vez que a gente chegava a qualquer lugar, a Ghana ou a Quênia ou a Paris ou a qualquer lugar, a gente tinha que sair na rua a falar com consumidores, ir a escolas para falar com estudantes, para tentar aprender o que a gente estava pensando. Muito importante. O que aconteceu? eu voltei para Coca-Cola em 1993 e o primeiro ano nós aumentamos 552 milhões de caixas. O primeiro ano. só com as cozinhas muito simples que eu falo para você. Mantivemos e crescemos tudo mais. O Roberto Gossueto, o chairman da companhia, morreu por cáncer em quatro meses em 1998. Eu fui embora da companhia porque não estive de acordo com o novo management e você viu o que aconteceu. Abandonamos toda a rigidez, abandonamos todos os processos e tentamos de criar um novo sistema. O stock da companhia, as acções da companhia quando Roberto morreu, estavam a 82 dólares. Eu vendi todas as minhas no momento. O stock caiu oito meses depois a 32 dólares. 82 para 32. Ok? 24 anos. A acção da Coca-Cola hoje está em 60 dólares. Eles split quer dizer que o preço da Coca-Cola hoje é 120 dólares, valores actuais da época. 40 dólares mais de hace 24 anos. Eu não acho que é uma boa inversão. E a companhia tem todo o potencial para voltar. A maneira de se concentrar no crescimento é focar no crescimento. É muito lógico. Se a gente quer crescer, a gente tem que focar para crescer. Se você quer fazer qualquer coisa, você tem que focar em fazer o que você tem que ter para ter os resultados. a melhor maneira a consumação virtual, a gente que fala, a minha marca favorita é Coca-Cola, e o que você bebe? Eu bebo Pepsi. Eu sempre falei, se alguém bebe Pepsi, eu não estou muito contento, mas eu quero ter certeza que eles sabem que não estão tomando Coca-Cola, que não estão tomando um quase Coca-Cola, eles estão tomando Pepsi. E eu quero que eles sepan que quando eles beben Pepsi, estão bebendo todos os valores e tudo mais de Pepsi, porque diferença tem valor e similitude não tem valor. O que é igual, não tem valor, você tem que ter uma diferença. lembre, conheça seu destino. Muita gente fala para mim, fala destino, digo, por favor, você sabe o que você vai fazer quando você se retire? Pero não, alguém sabe o que vai fazer quando se aposente aqui? Você tem que saber aonde você vai, você pode mudar de opinião depois, se você fala, eu não quero deixar de trabalhar, mas eu vou mudar e vou para o Pantanal ou vou morar no Miami ou qualquer coisa, tem um destino. Você não pensa que o destino é importante? Faça o seguinte, vai para o aeroporto amanhã e vai falar com a menina lá, o cara que está e fala, me dá um bilhete de avião, por favor. E o cara vai falar, para ir adonde? e você fala, não, 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 me dá um bilhete de avião. Ele não vai vender um bilhete de avião para você, você tem que saber aonde você vai. Não, você pode mudar de opinião, eu tenho mudado de opinião 50 vezes, onde vou, mas eu decido o que vou fazer e depois desarrollo os planes de minha vida para saber como eu vou chegar lá, depois eu posso ligar lá, eu garantizo para você que você vai deixar de trabalhar. porque você vai encontrar alguma coisa intelectual que vai ser importante para você. Destination, decidir onde você vai é provavelmente umas coisas mais importantes na vida e no negocio. Falo marketing é negocio, marketing é para fazer dinheiro, não é para se divertir. O marketing direciona tudo em todo. Se você não sabe, venha nas campañas políticas. Nos Estados Unidos, antes de que a Corte Suprema, a Supreme Court desautorizou o aborto, o diálogo estava 100% centrado o preço da gasolina e a inflação. E da noite à manhã tudo mudou e os demócratas ganharam o midterms no ano passado porque cambiaram, os republicanos falavam do costo da vida e tudo mudou. Marketing é o que mudou tudo. Vocês têm muitas ideias aqui do que tem passado no Brasil com seus presidentes e os mensagens desses presidentes e como as mensagens mudaram de começo para depois. Isso é muito importante. A estratégia é o coração do marketing. Para mim, a estratégia é tentar decidir a estratégia para decidir o que vou fazer para me aspirar. Eu vou ahorrar dinheiro, eu vou comprar uma caixa, eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar a outro lugar. Isso é estratégia. E o posicionamento define a estratégia e termina e começa com o subidão. E como falei, analise o sucesso ou o fracasso. Minhas observações de marketing agora é que marketing carece de princípios ou processos geralmente aceitos. Se vocês falam com seus clientes, com seus preguiças, se você pergunta para eles o que eles esperam do marketing. Você vai ser muito divertido o fato que eles não vão poder explicar para você o que eles esperam do marketing. Não sabem. E porque não sabem, então eles não podem investigar como fazer. A falta de princípios crea uma ineficiência incrível. Vocês sabem qual é o competidor número uno de Walmart? Tem Walmart aqui no Brasil? Vocês sabem qual é o competidor número uno de Walmart? Alguém? Perdão? Não. Amazon. Não. O preço da gasolina. 46% das compras em Walmart é impulso. A gente vai para Walmart e 46% do que eles compram é impulso ou vêm e eles compram. Não estava na lista. Se a gasolina é muito cara e eu não vou para Walmart, na Amazon também, logicamente, é competidor. Mas o competidor segredo é o preço da gasolina. o fim do marketing como o conhecemos. O compartimento do cliente nos diz que é hora do fim do marketing como o conhecemos. Meu primeiro livro, quando eu escrevi, eu tenho escrito cinco livros. Tengo quatro mais que não quero publicar agora. É muito difícil. O primeiro livro, quando eu renunciei a Coca-Cola, todas as companhias de publicações viram a mim e falaram, você vai escrever um livro? Eles pensavam que eu vou escrever um livro à sociedade, à companhia, à intriga e tudo mais. E eu falei com o publisher e eu falei, minha reputação é o que a gente diz de mim. Minha reputação, as agências de publicidade me odiam. Eles me querem matar todas as agências de publicidade porque eu atacado muitos princípios e tudo mais. Então, eles têm criado a imagem do Sergio Zee. Eu quero escrever um livro para explicar meus princípios e o que eu fiz e explicar por que eu fiz o que eu fiz. E isso foi o Endomarketing Associação. Ficou, agora é usado em mais de 40 universidades no mundo inteiro. Foi publicado em mais de 30 idiomas a nível mundial. e ficou na lista de bestsellers em Amazon por muitas semanas como o primeiro livro. Os clientes estão mais confusos, céticos ou cínicos que nunca. Eles não farão mais o que queremos que eles façam. Muitas vezes vocês têm grandes ideias e tudo mais, mas se não estão basadas em informação e em conceitos importantes, o cliente não vai comprar. as regras antigas não funcionam mais, têm que mudar as regras constantemente, têm que pensar porque não tem, a coisa mais potente do mundo é mudar de opinião. É muito importante ter uma opinião muito forte e depois poder falar, você sabe que já aprendi alguma coisa e vou mudar de opinião. acreditamos que as empresas devem ter um destino claro como falamos, marketing é sobre vender mais coisas para mais pessoas com mais frequência por mais dinheiro de forma mais eficiente e essas não são só palavras, é vender mais produtos que é volumen para mais pessoas que é penetração com mais frequência que é frequência ou seja, mais vezes por mais dinheiro para aumentar o margem de forma mais eficiente que é gastar o menos possível o marketing para ganhar o máximo possível. A estratégia está no centro de marca, posicionamento de marca define estratégia, o posicionamento começa e termina com o consumidor ou cliente e tudo se comunica. Vocês lembram, tinha nos Estados Unidos um candidato político que se chama Gary Hart. Vocês lembram Gary Hart? Não. Esse cara ia ser o presidente dos Estados Unidos. Não tinha dúvida. Ele era demócrata e um dia um amigo dele invitou a ele a ir em um em um barquinho e dentro de um lugar tinha uma menina que se chamava Donna Rice e Donna Rice não tinha onde se sentar e ela se sentou nas pernas do Gary Hart. Agora, Gary Hart explicou que a razão porque Donna se sentou nas pernas e tudo mais porque não tinham chairs, não? O dia seguinte a campanha terminou e Gary Hart foi embora. Tudo comunica o que você fala e o que você não fala, o que você diz e o que você não diz. eu penso como eu vou me vestir para vir a falar com vocês. Eu penso o que vou dizer. Eu sempre penso em tudo o que vou falar e o que não vou falar. O que vou a fazer e o que não vou fazer. Tudo comunica e é muito importante entender que tudo comunica. Muito bem. Muito obrigado. Espero que não estejam muito aburridos. E, Denner? Tchau! Tchau! Música Incrível Sérgio Como que é a sensação Como que é a sensação De estar no Brasil de novo depois de tanto tempo Não entendi Como que é a sensação De estar no Brasil novamente depois de tanto tempo Como é a sensação de estar aqui No Brasil Para mim Os princípios As coisas que eu Tenho muito prazer De poder falar E poder ajudar Se eu posso ajudar com os princípios meus Quando você me falou para vir no Brasil É longe É difícil Viajar porque agora com as linhas aéreas Linha que vem por três dias Você não pode vir É muito ineficiente Mas realmente A dinâmica E a energia de vocês É importante E estou muito Muito obrigado Por você ter me invitado Muito legal Quando Quando eu contei para você Que a V4 Se chama V4 Por causa do seu livro Como que tu te sentiu E tu esperava Que algo assim acontecesse Tão longe da origem Quando a gente falou E depois que eu investiguei um pouco Eu falei Puxa, muito bem Vocês pegaram os conceitos básicos Adaptaram os conceitos básicos E convirtiram o processo Em um processo Que vive Que tem longevidade E isso me dá muito prazer Sim E a gente sempre fez questão De referenciar De falar Que era da tua obra Todo mundo que está aqui Essas duas mil pessoas Todas estudam a sua obra Quando chegam na V4 Faz parte do processo De on-board De qualquer pessoa Que vem trabalhar com a gente Então a gente quis Proporcionar esse momento aqui De trazer Foi um esforço De nosso, seu De estar aqui Para a gente Poder criar esse legado juntos E continuar levando seu legado Daqui pra frente Com tudo que a gente está fazendo aqui Daqui para o mundo Se tudo é certo Com as nossas ambições Nossos princípios Que a gente fala todos os dias Não é Gui? Exatamente Você sabe Uma coisa muito importante Marketing não é criatividade Marketing é processo Marketing é disciplina Ok? Negócio é disciplina Se você tem disciplina Para fazer as coisas Que você vê Quando a gente vai no avião Você tem um Um avião grande Eles tem um checklist O piloto pode ter voado 10 mil horas E antes de voar Ele tem um checklist Sempre fala para o copiloto Ok Você chegou Tem uma gasolina O checklist é incrível E nunca Quando chega na altitude Tem outro checklist Quando eles começam a descer Tem outro checklist Quando eles aterrizem Tem outro checklist Eu acho que no negócio O que você está tentando Instituir com a sua empresa E com o sistema Como um movimento Isso é um processo É um sistema Que realmente é importante Para continuar crescendo Legal Muito legal O próprio O próprio exemplo Da aviação É um exemplo Que por acaso Também a gente utiliza muito Na V4 Então Existe literalmente Um PPT Nosso Com centenas de checklists Então é algo Que acaba sendo similar Inclusive me lembra Ao fato Que eu acho que Eu não mencionei Poucos de vocês sabem Mas quando você Lá da Coca-Cola Você fundou Uma consultoria E vendeu ela Cerca de seis anos depois Por umas dezenas De milhões de dólares Como que é Pensa que todo mundo Aqui tem algo parecido Com isso que tu criou Essa consultoria Que tu criou lá atrás O que tu pode dizer De gestor De uma consultoria Que foi bem sucedida E vendida por dezenas De milhões de dólares Para vários outros Gestores de consultorias Que querem Ter esse mesmo resultado Eu tinha 125 consultores Trabalhando para mim Nós estávamos fazendo 70 milhões de dólares Por ano Super profitable Ok E Tudo o que a gente Fazia Era produto Então cada vez Que um cliente Contratava a gente Eu codificava A solução Que produzíamos Para o cliente E criava Criava um produto Que podia vender Para outros clientes Se era reputação Ou serviço A A A Customers Ou Posicionamento De marca Ou o que seja Eu tinha Eu tenho Mais de 40 Produtos Porque a coisa Eu vendi Eu vendi um negócio Para uma companhia Canadiense Eu falei Para o cara Que me comprou A companhia A coisa É mais A gente tem que mudar Eu falei Foi muito bom Quando a gente Contratou Agora eles Têm que ir embora Porque Reivigorar A base De negócio É muito importante Legal E tornou Todos os teus serviços Produtos O quanto O marqueteiro Tem que se envolver Com o produto E não só Apenas com a publicidade Com a copy Com o advertising O quanto ele tem que se envolver Com o produto E criar os produtos Também Que eu acho Foi um pouco Da tua experiência Quando tu entrou No conselho Lá no board Oficialmente Da Coca-Cola É muito engraçado É uma grande palavra Engraçada É muito engraçado Porque Você falou Do CMO E realmente A maioria Das companhias Têm Diretores de marketing Não tem CMO Porque CMO Ele tem A responsabilidade De utilidades Não de comerciais Não de desenho Do pacote E muita Você Estou seguro Vocês estão pensando Agora Os clientes Que vocês têm Que têm Os CMOs E os caras São gente Que faz nada Mais que Comerciais de televisão Ou promoções Para o Para o Walmart Ou coisa assim Isso não é um CMO Ok É o mesmo Que ser Diretor financeiro E ser Chief Financial Officer São dois coisas Totalmente diferentes Mas se você Tem um CMO Que não é CMO Ele vai estar Interessado Em fazer Coisas Grandes Comerciais Para o Super Bowl E tudo mais Você tem que Identificar essa gente E entender Que eles não Vão estar Interessados Em falar Da proposta De valor E tudo mais Porque não tem Autoridade Não tem A maneira De falar Com o CEO Da companhia O presidente É a companhia Para falar Isso está errado A gente não tem Que fazer isso Se ele não tem Autoridade Ou as credenciais Para fazer isso Ele não é mais Que um diretor De marketing Tudo bem Mas você tem Que identificar isso Legal Muito bom Um ponto que é importante Que eu queria trazer aqui E ouvir um pouco Da sua visão É relacionado a branding Versus performance Na prática A gente entende Que são duas coisas Diferentes A nossa visão Que são duas coisas Diferentes Mas que naturalmente Se complementam E a V4 Sempre foi muito focada Focada nesse caso No aspecto de performance E a gente acredita fortemente Como fomos ensinados Por você Pelo senhor Que performance No fim das contas É o que constrói uma marca Trazer vendas É o que vai construir uma marca É essa a interpretação Ou é Tem algo a mais aí Eu posso Chamar a você Ei Ok Ok Então você não tem marca Mas se você Chamam pra você Guilherme Essa é a marca de você Sim A marca de você É Guilherme Depois você tem que Armar Dentro dessa marca De Guilherme O que você é O benefício Que você traz O comportamento Que você vai Mostrar Ok Mas a marca de você É nada mais Que um jeito Para identificar Guilherme De Demer Se não Se vocês São iguais Eu falo Ei Ei Ninguno de vocês Têm tentado De aumentar Isso O que vocês Fazem aqui É continuar Aumentando Layers Ok A essa Marca Ok Faz sentido Quando que esse Trabalho De marca Que a gente Entende A importância Do jeito Que você colocou Quando que esse Trabalho De marca Vira uma Buxetagem Quando que esse Trabalho De marca O cara Fala que está Construindo Marca Mas na real Tem a ver Com só Fazer Anúncios Como é que Pode se Identificar Isso Você tem que Falar Qual é o Objetivo Da marca Se você Vai nos Estados Unidos Se você Pega aqui No Brasil Brahma Brahma Ou no início Era cerveja Nada Só Nos Estados Unidos Você tem Miller Lite Ok Que é Baixas calorias Você sabe Por que a gente Que toma Miller Lite Toma Miller Lite Não Toma Miller Lite Para poder Tomar Mais Cerveja Ah Faz sentido Porque o cara Que toma Nos Estados Unidos O Redneck Americano Ele gosta De comprar Uma caixa Ok E ele gosta De tomar Entero Toda caixa De cerveza Ok Então se ele Cheia muito Ok Ou se ele Ele não pode Então a cerveja Lite nos Estados Unidos Não é uma cerveja Dietética É uma cerveza Que dá A oportunidade Para o cara Para tomar mais A gente Que toma Coca-Cola Zero Toma Coca-Cola Zero Para poder Comer mais É triste Mas é verdade Muito bom Tem um ponto Ainda sobre Branding Foi falado ali Da questão Do focus group E tudo mais E a gente Estava lá No backstage A gente Estava Ouvindo alguns Comentários E um deles Foi Ah Muito interessante Essa questão De entender O consumidor Conhecer Realmente Na essência O que ele quer Nesse caso Da Light Tomar mais Que é o exemplo Aqui Só que foi comentado Que Ah beleza A Coca-Cola Fazer isso Tudo bem Porque ela tem Muito dinheiro E faz sentido Ela consegue investir Em branding E pesquisa Como que a gente consegue Pegar esse conceito Esses ensinamentos E tentar tornar Um pouco mais universal Para os clientes Que a gente tem É uma grande pergunta Trabalhar na Coca-Cola Trabalhar na Perse Trabalhar em Procter & Gamble Em qualquer lugar A companhia Eu escrevi um livro Eu escrevi um livro Porque quando eu renunciei Da companhia Eu ouvi o número 3 Da Coca-Cola Então quando o rumor De que eu ia sair Da Coca-Cola Chegou a Wall Street A companhia Tuve que declarar Que eu ia embora Porque era Material information Nos Estados Unidos Você tem que declarar Então o reportero Do Wall Street Journal Me ligou E me falou Por que vai embora E eu falei O que todo mundo fala Quero passar mais tempo Com meus filhos Talvez escrever um livro E tudo mais Eu não tinha Nenhum interesse Nenhum interesse Em escrever um livro Nunca tinha pensado Em escrever um livro Eu apenas falo Inglês Então Eu escrevi um livro E os CEOs E companhias Me ligavam Me falavam Puxa Meu diretor de marketing Me fala Que não, não, não É misterioso Tudo o que eu faço Deixa para mim Você me dá o dinheiro Não, não, não Measurement Aqui medida Não importa E tudo mais Como funciona Eu construí um negócio Sozinho Que chegou a 70 milhões De dólares Em 3 anos Fazendo 30 milhões De dólares Por ano De profit E eu vendi Por 100 milhões De dólares That's the story Então, o sea Não é Tener trabalhando Com Coca-Cola Não é Somente de usar A marca Da empresa Isso Você vê aqui Isso funcionou Isso funcionou Para muitas companhias Nós ajudamos Muitas companhias A sair Da época Da pedra E entrar A uma época moderna Agora O problema Da mudança O problema De câmbio É que o câmbio É muito Inconfortável É muito difícil Continuamente Fazer câmbio Continuamente Fazer challenges Os princípios É cansado A gente cansa Tudo bem? Legal E Sérgio Para a gente caminhar Para o final Você saiu Da cidade do México Lá Originalmente E você conquistou Uma posição Lendária Na história do capitalismo Para sempre Será lembrado Está aqui falando Para nós hoje Uma galera Que faz muito valor Com os teus princípios E o que Que tu pode deixar De mensagem Nesse sentido mais Inspiracional De um cara Que saiu Da cidade do México E se tornou O primeiro ser morro Da história Da marca mais lendária Da história do capitalismo Sobre a questão De ser possível Da origem que tu veio De fazer o que tu fez Eu nasci no México E no México A família minha Meus amigos Toda a sociedade Onde eu morava O sistema era Você vai na escola Depois você vai na universidade Você volta Você pega uma Girlfriend Você caça Você tem meninos Você engorda Ok? Os meninos Depois caçam E tudo mais E você vai trabalhar Com Você vai trabalhar Com seu pai Ou você vai trabalhar Com o pai Da esposa E tudo mais E você fica tranquilo Eu tive O sea Logicamente Eu não defini Destination No momento Eu defini No momento Que Eu queria Ter Muito Muito sucesso Sucesso? Sucesso Sucesso E meu sucesso Foi basado Em Eu pensei Que trabalhar Para uma companhia americana Trabalhando no mundo Eu pensei Que viajando No mundo Era uma coisa Muito importante Para mim E começou De uma maneira Muito simples Todas as coisas Não são Tão misteriosas Eu fui Com minha mãe Para Nova York E voamos No avião Eu estava sentado No avião Tinha um cara Do outro lado Lá De cravata E tudo mais E eles Tinha De briefcase A mala Então o cara Soltou A cravata E depois Tirou Os sapatos E abriu A caixa E começou A trabalhar Com papéis Então eu falei Puxa Esse é o mundo Essa é a vida E isso que Começou Um dia Eu quero Estar no avião Como esse cara Fazendo ser Um cara Importante Provavelmente Ele Não era nada Mas Mas eu Eu queria Isso O que Me motivou Sempre Quando eu trabalhei Eu tinha Plan B Eu sempre pensei Que Que a companhia Me ia mandar Embora O dia seguinte Nunca assumi Que eu ia trabalhar Lá Nunca fui Um cara Um belonger E ser rebelde Foi muito importante Para mim Então realmente Volto a falar Porque nosso amigo Lá Destinação Penso que você Vai pensar Se você diz Que você nunca Vai se aposentar Eu sei que você Vai pensar Eu sei que eu Di para você Uma coisa Para você pensar De dizer De dizer Eu vou Eu tenho que pensar Que eu vou fazer De aqui a 20 anos Posso cambiar De opinião Ninguém Vai botar Na cárcel A você Você tem que pensar Que você quer fazer 15 minutos Uma hora Um ano 10 anos 15 anos Exatamente O tema do evento Look in a Head Olhar para o futuro Galera Esse foi Sérgio Zima Na Look in a Head Da B4 Company Muito obrigado Obrigado